Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje é dia 30 de abril e agora são 6 e 14 da manhã. Já estou aqui, ó, prontíssima. Eu vou fazer a nossa caminhada, né? Lá para umas 7 e 15, mais ou menos, eu já estou de volta. São 6 e 15. Então, bora lá. Olha só como que está o céu. Tudo quieto ainda. Bora lá, então, pessoal. Bora caminhar, pagar o nosso dia. Cheguei, pessoal. Dia pago deu 6 quilômetros, 500 e poucos metros, e eu fiz em 58 minutos, tá? Então, é quase 10 minutos por quilômetro. Só que a gente tem que atravessar a rua, né? Tem que esperar o carro passar, porque eu vou nas calçadas, né? É um retão, só que é calçada, tem comércio, às vezes tá passando o carro, né? Então, tem todos esses detalhes. Mas, o importante é a gente fazer a caminhada, né? Dia pago. Agora eu vou entrar em casa, nem entrei lá dentro ainda, mas bora começar o nosso dia. E aí, espero que vocês estejam conseguindo. Muita gente me pergunta, Pri, você faz algum alongamento? Eu faço, tá, pessoal? Bem rapidinho, coisa bem simples, tá? Bem rapidinho. E depois já começo. E aí, quando eu chego também, eu dou uma esticada na perna e tal, né? Mas, assim, o que acontece? Como eu fiquei um tempo parada, eu tô sentindo a perna dolorida, assim. Não é aquela dor, nossa, eu vou morrer, não dá pra andar, não. Mas, eu sinto os músculos doloridos, sim, né? Porque começou faz pouco tempo. Mas, é coisa de 15 dias pra acostumar de novo, tá? No máximo. As bonitas já estão tomando o café delas, ó. Aí, desse jeito. Coloquei ali o leite e a água pra ferver pra fazer café. Já tirei a minha jiboia aqui do centro da mesa. Aí, já molhei ela, ó como ela fica linda. Aí, depois que escorre bem, aí, quando eu arrumar a mesa, eu só coloco ela lá. Olha só, que lindo. Montei nossa mesa de café aqui, tá, gente? Aí, eu coloco tudo que eu tenho, né? Aqui, eu já coloquei o leite do Shuddy, porque ele tem que tomar o leite morno. Não pode estar quentão. Então, tem leite, café. Aqui tem bolachinha e atuque salgada. Aqui, delicitaque. Aqui tem torradinha, requeijão, ali, açúcar pra quem quiser. Tem o restinho do bolo que eu fiz ainda, ó. Manteiga, maionese. Ele tem queijo branco e tem presunto. E aqui tem pãozinho de forma. Então, eu monto meu café. Só que eu só tomo café depois que eu volto da caminhada, tá? Eu não tenho costume de caminhar já tomada café, tá bom? Tomo um copo de água, tomo minha vitamina, vou caminhar depois que eu volto. Aí, sim, eu faço meu café e tomo tranquila. Olha quem que acordou. Olha o benço dele, gente. Não, eu preciso registrar isso. Tô parecendo o pai dos Simpsons. Por que que pra melhorar tem que piorar um pouco, né? Aí, gente, tudo é acabado. Eu tô rindo com todo respeito, viu, amor? Olha lá, gente, o benço de... Lixo. Linchado, gente. Linchado. Mas logo desincha. Não tem jeito, né? Ele teve que tirar um dente, fazer um enxerto, né? Até enxerto ele precisou fazer. Então, olha lá, de ladinho. Mostra de ladinho. Aí, gente, rindo de mim, vocês acham? Vai ficar lindo, amor. Vai ficar mais lindo do que você já é. Mas eu tenho que registrar esse momento. Bem sudico, gente. Então, bora tomar nosso café aqui, ó. Já peguei minha bolachinha, delicitar cristal, meu café. Já coloquei ali pra ele. O dele tá morninho, que ele não pode nada quente, né? Já tomei o meu café da manhã. Agora são oito e quatorze. Já dei mais de nove mil passos, pessoal. Nossa, Deus do céu. E eu tava vendo alguns comentários lá, enquanto eu terminava meu café. Sobre a casinha aqui, né? Porque hoje foi o vídeo que eu gravei ontem, que eu tô abrindo essa casinha aqui, né? E aí me perguntaram assim, Pri, por que que você... Nossa! Ó, essa casinha aqui, tá vendo? Pri, por que que você não aluga casinha, né? Deixa eu... Deixa eu virar o lado, porque senão não dá pra falar com vocês, não. Esse sol tá muito forte, peraí. Ó como tá a nossa piscina, gente. Esse aqui é o spa. Vai vendo. Tá, pensa. Ó, o outro lado lá também, ó. Só que lá tem que fazer mais força, né? E o Xande não pode nem ajudar a tirar aquela água. Eu vou olhar pra cá. Tá difícil esconder do sol. Bom, pessoal, deixa eu sentar aqui na beira da piscina. Então, vocês falaram assim, Ai, Pri, por que que você não aluga casinha, né? Sim, gente. Nós pensamos em alugar casinha, até porque vai ajudar a gente financeiramente, né? Porque tem bastante coisa ainda pra fazer aqui na chácara. Arrumar a piscina é uma delas. Fica um valor muito alto. A gente não tem condições ainda, né? Ainda bem que entrou frio agora, então. Tipo assim, a gente não tá sentindo assim muito, né? Por a piscina não estar arrumada. Mas, tem bastante coisas pra fazer aqui. Só que, Amanda terminou o relacionamento dela, então, provavelmente, não vai ser tão cedo assim que ela vai casar, né? E essa casinha, eu quero deixar pra ela. O dia que o Kaique fala, mãe, tô namorando, decidi casar, aí o dele é mais fácil. A gente ajuda ele a construir, porque aqui tem espaço pra construir, né? E o que que acontece? Se a gente for alugar casinha, que seria muito bom, a única coisa complicada é que a gente teria que fechar, fazer o muro até lá o portão da casinha. Porque não dá pra alugar assim, ó. Senão, quem tá na casinha, vê tudo que tá acontecendo aqui dentro da chácara. Até um dia, se a gente arrumar a piscina, a gente vai brincar na piscina, a pessoa é bem de frente, ó. Então, eu teria que fazer um muro fechando até lá a entrada da casinha, que a casinha tem entrada independente. Aí, sim, daria pra alugar. Mas, se eu fizer o muro, aí eu tenho que pensar numa coisa, assim, bem legal. Por quê? Se eu fizer o muro fechando ali, o que que acontece? Depois, a Amanda, a mãe, é decidir noivar. Aí, eu peço a casinha pra fazer a reforma nela, né? Só que aí, vai ter o muro, né? E, tipo assim, a Amanda falou que a vontade dela era não ter muro no meio, né? Pra ter acesso à piscina e tal. Então, a gente tá pensando tudo isso. Se eu fizer o muro, não vai ficar barato. Fica mais ou menos, mais ou menos uns 6, 7 mil reais pra fazer o muro aqui, né? O muro, assim, cobrir na altura da gente, né? Porque, senão, não adianta. E aí, o que que acontece? Depois, se eu tiver que tirar o muro, é um dinheiro muito alto pra ser desperdiçado. Aí, o valor que eu recebi na casinha é o valor que eu gastei no muro, entendeu? Aí, ao longo do tempo. Então, eu tenho que pensar muito bem no que eu vou fazer. Mas, a gente tava querendo sim, até porque a pessoa consegue, ó... Agora, o sol diminuiu, tá vendo? Olha lá, ó. A pessoa consegue fazer a manutenção, né? Você acha que ela não ia chegar? Aí, a pessoa consegue fazer a manutenção, né? Tem lá as coisinhas pra cuidar, né? Da casinha. Então, é tipo assim... A manutenção que eu falo assim... Cuidar mesmo, limpeza. Porque a pintura, né? É por conta do proprietário, né? Ali eu pago luz, pago água. Mesmo ela estando fechada, todo mês eu pago. E eu fui ver pra mandar desligar o relógio, porque aí eu não precisaria pagar água. Só que aí, quando for pedir pra ligar o relógio, aí fica caro, entendeu? Então, às vezes, não compensa. Eu até aceito ideias aí, né? Se vocês tiverem pra me dar. Vou mostrar pra vocês melhor, porque aí vocês podem me dar ideias. Tá na piscina? Ah, que bonitinha, gente. Curtindo uma piscina. Ó, se eu fizer o muro, eu iria fazer até aqui, mais ou menos, ó. Até aqui, assim, ó. Né? Pra alugar essa parte aqui. Porque senão, teria que fazer... Teria que fazer o muro até lá embaixo. Aí, a pessoa que alugar tem que limpar essa parte do terreno, que faz parte da casinha, né? Mas, olha só, pessoal. Tá vendo? Se eu alugar ela assim, ela, se você quiser morar, ela tá pronta pra morar, entendeu? Até ela lavar ela, eu já lavei. Ela tá prontinha. Ela tem encanamento, tem eletricidade, não chove dentro, sabe? Tá prontinha. Só que, se eu alugo pra uma pessoa de fora, aí, tudo que acontece pra cá, ó, ela tem acesso. Tá vendo? Aí, o Xande pensou em fazer o muro, continuar esse murinho aqui, até em cima, assim, e, em cima, fazer elemento vazado. Depois, o dia que a Amanda decidir casar, o que que acontece? Aí, ela vai arrancar tudo. Ela vai arrancar tudo. Por quê? A ideia dela é fazer igual lá, ó. Balaústre, pôr o telhado assim, né? De telha de barro, né? Fazer o balaústre igual tá ali, aqui tudo assim, ó, pra ter uma visão só. É uma casa igual a outra, né? Então, é... Eu não posso gastar muito dinheiro, porque depois vai ser tirado, né? E ela tem o portão independente, ela tem água, tem luz, tudo independente. E só que, o Xande falou que se for alugar, essa janela aqui, ele iria mudar de lado. Ele iria colocar profundo. Porque aí, mesmo que fizer o muro até ali, ó, né? Fechando aqui, essa parte. Aí, tem a janela ali, que se a gente tiver nadando, a pessoa consegue ver, né? Aí, fica chato a pessoa de fora, vendo o que a gente tá fazendo, né? Tentando fazer o quê, pessoal? Terminar o que eu comecei ontem, né? Peguei aqui, ó, outra cestinha, essa daqui tá quebradinha, mas não tem nenhum problema. Aí, essa eu coloquei pedras em volta, coloquei pedra embaixo, brita mesmo, né? Que é aquelas pedras grandes, coloquei plástico, brita. E aí, coloquei a terra, né? Com um pouco de areia. Coloquei essas pedrinhas em volta. E eu vou agora preencher, né? Com essas daqui. E depois, vou pegar as folhas aqui, né? O que der pra fazer de mudinha. A mel tá aqui tentando atrapalhar. Aqui, ó, tá a minha cestinha. Olha que linda que ficou. Ó, essa daqui é a primeira. Ficou uma gracinha, né, gente? Aqui, minhas outras plantinhas. Depois, eu dou uma olhada nessas daqui, ó. Essa aqui tá linda, ó. Essa aqui também tá linda. Ó, essa. Essa aqui é um talinho que eu coloquei. Sabe aqueles talos? A gente coloca na terra assim. Eu corto vários, igual aqui, ó. E coloco na terra. Depois, começa a nascer assim, ó. Ó, aqui também tem, ó. Tá vendo? Só que eu tenho que... Agora, dar uma catada nessa aqui também. Olha só, gente. Tô colocando aqui as minhas suculentas. Mas, olha isso. O que que você tá fazendo aí, Melissa? Hã? Ó, Melissa. O que que você tá fazendo aí? Olha aí. Onde ela tá? Essa chácara é pequena pra ela. Ou eu aqui, ainda mexendo. Agora, eu tô limpando essas daqui, que tá com muita folha velha. Olha aonde ela entrou. Ô, Melissa! Oi, gente. Bom dia. Vou mostrar uma coisa pra vocês. Olha só. Caminhando aqui, você não vê nada. Mas, olha. O Tício. O que foi? Olha a cara dela. Ei! Olha aqui pro pessoal. Tissa. Tissa. Não seja anissocial. Isso. A cara dela. Não sei o que ela tá fazendo aqui. Eu acho que ela quer que abra a janela. Mas, enfim. E a Pri está lá com a Melissa. Aqui, ó. As duas. Onde a Melissa tá? Ah, Melissa? O que que você tá fazendo aqui? Aqui, minha mãe tá mexendo com as plantas. Tô terminando. Olha só, ali tem tudo, pessoal. Muita folha seca, muita folha velha. Aqui também, ó. Tem bastante brotinho. Aqui deu uma limpada também, ó. Ó, que legal. Tá saindo assim, ó. Tá tudo durinho aqui. E o look do frio? O look do frio. É ótimo. O look, eu cheguei da caminhada, né? Aí coloquei uma blusinha de manga longa. Embora eu passe o frio cedo, mas eu preciso comprar umas blusas mais esportivas. Quem sabe eu não vou hoje lá. Vai aonde? Na Caidu, buscar umas blusinhas. A gente gosta. Lá tá mais barato. Esse? Olha lá. Ai, que bonitinha! Mãe, vem ver isso aqui. Ó. Ela vai dormir agora. Ó, ó aqui na câmera. Agora eu tô caixada, gente. Amanhã eu vou fazer um aninho, gente. Amanhã. Um aninho que eu cheguei nessa caixa. Um aninho que eu cheguei nessa família, gente. O terror. É, um aninho. Um aninho que faz um ano que eu tô tentando conquistar o amor da Tissa. Tá difícil conquistar o amor da Tissa, né? Tá difícil, né, meu amorzinho? Tá difícil. Ai, tá já noinha, Amanda. Tá com soninho, meu. Agora eu cansei, gente. Um aninho que eu cheguei nessa família, não conseguiu o amor da Tissa, nem o respeito. Ai, ai. Vamos deixar você dormir, tá bom? Nossa, eu ia molhar a minha jiboia. A cara dela. Vamos, me ajuda. Vai, Melissa. Ajuda, mamãe, Melissa. Mas é muito arteira, né? Meu Deus. O que você tá fazendo, Melissa? Ela tá tudo embaraçada aqui. Vamos, Melissa. Nossa. Nossa. Nossa, mulher. Tô limpando aqui, pessoal. Eu fiz uma bagunça só. Eu fiz uma bagunça só, mas já limpei a mesa aqui. Dei uma varridinha nesse chão, ó. Tô com a pá aqui. Esse ramo aqui eu cortei, que eu vou colocar na água, pra fazer mais mudas, né, de jiboia. Um tisso tá deitadinho aqui, né, um tisso? Ó, consegui molhar as jiboia, já pingou a água que tinha que pingar. Agora eu coloquei o banco no lugar. Aqui ficou assim, ó. Vamos ver se vai dar certinho, ó. Tava muito judiado, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Agora ficou tudo, ó. Tava tudo assim, ó. Aí separei todas as coisas velhas. Mesmo assim, ainda eu coloquei lá naquela jardineira que fica lá no jardim. Coloquei lá. Se mais alguma brotar, eu trago pra cá, ó. Tá vendo? É tudo de um tipo só, gente. De um galho, eu ganhei um galhinho desse, ó. Ó quantas tem aqui dentro, ó. Olha aqui. Agora eu vou ir levando a vassoura pro lugar, e aí eu vou varrendo, e vou juntando algumas folhinhas que eu vou vendo. Aproveitei e molhei, ó, a minha jiboia ali, aquela lá também. Essa jiboia aqui, ó, eu fiz a muda de uma folha. Lá na outra casa, eu peguei uma folha, coloquei na água, depois que enraizou, eu plantei, ó. Ó o tanto que tá já. Aí eu vou fazer a mesma coisa com aquele galho ali. Só pra constar. Marido de vocês também é assim, ó. Quando fica meio que doente, de repouso, alguma coisa, fica atrás de vocês desse jeito? Boa, você me ama. Aí, ó, fica assim, ó, o tempo todo. Você me ama, você me ama. Fala aí pra mim se o marido de vocês é assim também, gente. Você me ama. Eu tô tentando varrer, ó. E o ser tá aqui, ó. É que eu amo ela, gente. Tá carente, gente, tá carente, ó. O homem de vocês é assim também. Hein? O que eu faço com uma pessoinha dessa aqui? Eu amo demais essa mulher. Gente, ele tá muito carente. Dá um joinha aí que merece, viu? Só porque tá com a cara inchada, parece que tô bêbado. É hora do remédio, né? Aham, vai lá tomar seu remédio, vai. Olha, gente, que tristeza. Fazer a barba, né? Isso, falei pra ele, vai fazer a barba, Fih. Você tá de repouso, não tá... Não foi inutilizado, não, né? Eu não posso fazer a barba. Por quê? Porque dói. Não dói nada. Fazer a barba não dói. Olha só minhas maçãs. Minhas maçãs são... Vamos colocar gelo, vamos lá colocar gelo. Não, mas desgruda. Senão você vai acabar fazendo força, Xande. Aí você vai acabar pegando peso. Aí, gente, desgrudou. Fala aí pra mim se o esposo de vocês é assim. Porque o meu é... O meu... Se ficar gripado, qualquer coisa, ele começa. Amor, eu te amo. Amor, eu te amo. Como se fosse acabar a vida deles, né? Decidi fazer meu almoço aqui no fogão a lenha. Agora são 11h26. Aqui eu tenho um pouquinho de batata. Eu preciso comprar legumes, gente. Só tenho chuchu e tomate na geladeira. Até a cebola, acho que é a última hoje. Mas aqui eu tenho batatinha. O restinho que eu tinha na geladeira. Aí eu vou fazer um purêzinho pro Xande, né? Que é mais pastosinho. Aqui o feijão, que eu coloquei pra cozinhar um pouquinho. Vou fazer arroz. Ali é a água, que eu sempre deixo já aquecendo. E vou fazer uma carne moída no molho. Vou ver se ele quer que eu faça um pouquinho de polenta. Aí eu posso fazer a polenta também, que é fácil dele comer. Não sei. E aí o purê eu guardo. Mas, ó, agora eu coloquei um pouquinho mais aqui de lenha, né? Coloquei uns gravetos também. E bora começar o nosso almoço. Tô fazendo aqui um arrozinho com cenoura ralada. Hoje eu vou fazer só com cenoura. Ó, coloquei bastante cenoura. Aqui tô esperando pegar pressão. Nossa água. Aqui eu coloquei, ó, pão de queijo pra assar. Porque o forno já tá pelando. E eu vou ver se eu faço um bolinho de banana. Que já tem receita aí no canal. Bolo de banana primazei, tá? Vou aproveitar o forno. E aí eu já deixo um bolinho pra de tarde. Bati aqui no liquidificador três ovos. Uma xícara de açúcar. Uma xícara de leite. Meia xícara de óleo. E duas xícaras de farinha de trigo. Coloquei uma colher de fermento. Bati. Aí eu já cortei aqui, ó. Quatro bananas. Porque essa banana é grande. Já joguei aqui dentro. Já fui descascando. Já fui cortando ela em rodelas. Coloquei uma colher caprichada de canela. E mexi com a colher. Que eu não sei onde está. Tá aqui, ó. Aí eu fui mexendo com a colher, ó. Já direto aqui no liquidificador. Pra não sujar. Mas pode fazer a mistura da banana com a canela num tapoer. E depois virar a massa por cima e mexer, ó. Agora eu coloco pra assar. Né? E fica prontinho o nosso bolo, tá? Esse aqui não é o fit. Mas eu tenho a receita fit no canal também. Então, coloquei quatro bananas. Mas é de quatro a sete bananas. Depende do tamanho da banana, tá? Eu coloquei bastante assim, ó. Porque fica mais banana do que massa. Temos um bolinho aqui, ó. No jeito pra colocar pra assar. Lembrando que tem a receita fit. Que não vai açúcar nenhum, tá? Esse aqui, a receita original, são duas xícaras. Eu coloco um pouquinho menos de uma, tá? E coloco a banana. Se a banana estiver bem docinha, pode colocar menos ainda. Ó. Nosso arroz tá quase pronto aqui. Já vou colocar aqui, ó. Nosso bolinho. Olha que delícia, gente. Ó. Já passei a panelinha do arroz pra cá. Agora eu vou colocar a panelinha pra fazer a carne moída no molho. Eu tô com um pouco de pressa, porque o Xande acho que vai trabalhar, gente. Mesmo com o atestado, ele vai trabalhar. Aí, ó. Eu passo detergente assim, ó. No fundo da panela. Que ela não fica suja, ó. Tá vendo? E eu tô colocando direto na boca, porque vai mais rápido. Como ele tem horário, aí vai mais rápido, né? Se eu deixar em cima da chapinha, demora um pouquinho mais pra comida ficar pronta. Aqui, ó. Tá todo vapor. Agora eu vou refogar aqui alho, cebola. Vou fazer a carne moída e vou colocar molhinho de tomate também. Pra ficar mais caldinho. Ele não quer sopa. Olha que delícia, gente. O Xande tá ali, ó. Tocando, gravando. Eu tô aqui refogando o temperinho do feijão, ó. Eu gosto bem douradinho, ó. Essa panelinha aqui eu comprei lá no armarinho Os Fernando. E, gente, gostei bastante, viu? Assim, pra usar aqui no fogão a lenha, ela é ótima. Ó como tá bem douradinho. Agora eu vou jogar aqui no feijão. Olha só, pessoal. Sobrou espinafre com ovos. Ó o Xande prontinho pra trabalhar. A pessoa tá de atestado e vai trabalhar. Fala sério, né? E detalhe, você não pode andar, nem ficar no sol e nem falar. Como você vai trabalhar sem falar? Bom, aqui, ó. Espinafre com ovos. Aí o cacá aí eu gosto. Aqui tem saladinha de chuchu. Que sobrou. Aqui tem purê de batata que eu acabei de fazer. Aí eu deixei assim, já pra ficar morninho pro Xande, né? Aí aqui, pessoal, terminei o almoço. Aqui tem, ó, carne moída no molho. Feijãozinho. Tá maravilhoso esse feijão. Gente do céu. Se deixar, acho que eu pego um pratão de feijão com arroz. Mas tem que cuidar, né? Aqui, ó, arroz com cenoura. E aqui eu ainda tô assando o pãozinho de queijo, ó. E o bolo de banana. Olha o tamanhão que ele tá. Então agora só vai faltar assar aqui. Deixa eu travar. Tá vendo, ó? Ficou prontinha a nossa comida. Ó. Só ficar de olho pra não apagar o fogo, né? Até assar isso aí. Olha que delícia. Bora almoçar. Coloquei aqui duas colheres de sopa de feijão. Só que eu coloquei mais um caldo. Aqui duas colheres de sopa de arroz com cenoura. Uma colherzinha rasa de purê de batata. E aqui eu tenho brócolis com ovos. E a carne moída ao molho, tá? Depois eu vou colocar a salada de chuchu. Bora almoçar. Que Deus abençoe o nosso alimento. Quem é que gosta de comida no fogão a lenha? Eu. Ela ama, gente, ó. Bastante feijão. E ela gosta de bastante feijão e arroz. Às vezes ela repete. Arroz e feijão, gente. Ela repete o arroz e o feijão, ó. Então, bora almoçar. Já almoçamos. Ó. Sobrou aqui um pouquinho de carne. Sobrou feijãozinho. Sobrou um pouquinho de arroz. Eu faço bem pouquinho, tá, gente? Gente, eu não gosto que fique sobrando comida. Aí eu vou colocar naquele tapoer que tem as repartições. E aí eu já consigo lavar essas panelas. Aqui eu coloquei um pouquinho de... Coloquei um pedaço de madeira ali. Coloquei esse graveto. Porque o nosso bolo já tá quase pronto. Nosso pão de queijo também. Quando eu coloco ele aqui em cima, ele dora rapidinho. E o nosso bolo tá quase pronto. Então, enquanto não fica pronto, eu vou lavar a loucinha. Porque assim eu fico de olho aqui, né? Ó o nosso bolo. Que coisa mais linda, gente. Olha isso. Lindão. Pãozinho de queijo assado. Agora eu vou colocar já aqui no potinho. Pra eu já ir lavando as louças, né? Mas tem alguns que eu preciso separar, tá vendo? Esse aqui é aquele congelado, tá, gente? Não é o de balde. 1h29, mas lavei tanta louça, gente. Tinha a louça do almoço de ontem. Que foi só as quatro com buquinha. E essa panela de barro, né? Aí, o que que acontece? Eu deixei pra lavar à noite. Aí, não lavei. Tomamos café hoje cedo. Não lavei. Então, juntou com a louça do café. Juntou com a louça do almoço. Lavei tudo. Passar uma buchinha agora. Nessa janela aqui por dentro, ó. Tá vendo? Que ela tá com umas manchinhas. Porque o pessoal lava a mão e faz assim, ó. Pra chacoalhar a mão. Só que aí voa no vidro. Aí eu vou dar uma lavadinha rapidinho, né? Só que eu tenho que dar uma olhadinha no nosso bolo, gente. Vamos lá. Tudo limpinho. Já lavei todas as louças, ó. Não tem nada. O que sobrou, eu coloquei em tapoé e guardei na geladeira. Só tô esperando o bolo ficar pronto. Deixa eu ver aqui. Aqui o nosso bolo. Ai, que lindo, gente. Olha isso. Tá vendo? Ele tava aqui. Aí, pra dourar, a gente coloca em cima. Ó, ó como fica douradinho. Peraí que tá quente. Ó, que lindo. Ó, pessoal. Já esfreguei todo o vidro aqui do nosso vitrô. É mais pra tirar os respingados mesmo. Não tá sujo, né? Agora eu vou enxaguar. Vou usar uma garrafa pra enxaguar. E vou secar a pia. Já fica tudo limpinho. Ó, duas e dois da tarde. Ó, vitrô lavadinho. Já tá secando. Lavei toda a pia. Empurrei esse purificador de água certinho. Tô pensando em colocar ele no alto. O problema é a mangueira, né? Que aí tem que comprar a mangueira pra ela ir até em cima. Esse é o grande problema, viu? Mas, ó, ficou tudo limpinho. Não tem nenhuma panela pra lavar. Aqui está o nosso bolo. Olha só que lindo. Ficou maravilhoso esse bolo. Vou deixar aqui cobertinho com o pano. E agora eu vou fazer o quê? Eu acho que eu vou deixar meu celular carregando um pouquinho. Vou tomar um banho. E vou editar vídeo. Vou editar esse vídeo aqui pra amanhã cedo tá no canal. Ih, gente, deixa eu ver aqui uma coisa. Amanda me deu um presente. Deixa eu ver se ela tá aqui. Tá deitada. Olha que maravilha. Editando. Tá editando o vídeo. Ela me deu um presente. Deixa eu mostrar pra vocês. Na verdade, ela me deu dois presentes, né? Que é pro dia das mães. Olha só. Ela deu essa bota aqui. É bota mesmo? É bota de cano curto. Bota de cano curto. Ó, pra usar no dia a dia. Olha que linda. E essa daqui, ó. Eu experimentei no vídeo dela. Que ela me chamou aqui. Essa aqui é bota de cano longo. Primeira bota de cano longo que eu tenho, gente. Porque quando eu tava acima do peso, não passava nem daqui, ó. Não passava. Do tornozelo pra cima não ia. Aí a primeira bota de cano longo que ela me deu. Então, ela me deu essas duas botas aqui. Do dia das mães, né, querida? Isso. Ah, Deus abençoe. Amém. E as comprinhas dela, que ela fez e mostrou. Gravou o vídeo pro canal dela. Amanda Mazei, tá? Estou editando agora. Ela tá editando ali. Eu vou colocar meu celular pra carregar. E vou tomar um banho enquanto isso. Pra eu poder editar o vídeo também. Então, é assim. Enquanto carrega o celular, a gente toma banho que é pra ganhar tempo, né?